Fala galera, beleza? Aqui foi o Felipe trazendo mais um vídeo para o canal Felipe Gamer de Vlogs e hoje vou mostrar para vocês tudo o que chegou nessa atualização 3.1.0 do eFootball 2024 e todas as novidades que vieram e que você não percebeu. Mas antes, espero que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Me seguirem nas minhas redes sociais, na próxima, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E caso você queira que o meu canal financeiramente seja membro, planos a partir de R$ 7,99. Então vamos lá rapaziada, Season 2 vocês estão vendo aí na tela, lista de jogadores especiais que irão vir, Ribe Ri, Zico e outros jogadores bem legais aí, Season 2 o tema, bônus de login 10.000 GP, 30.000 outro bônus de login e promoção UFC Champions League 30.000 GP também do novo bônus de login. Worldwide, outubro dia 5 aí, bônus de atualização antecipada, 5.000.zFootball, renovação do site de .zFootball, um problema aí do Xavi, uma economia, ajuste no bônus por nível de partida do evento turnê, ajustes foram feitos no nível amador, então eles mudaram o bônus aí no nível amador. Vamos ver as notícias, marcar como lido, vamos receber aqui também tudo, os GPs e os pacotes, vamos ver agora os avisos, tudo que chegou aí no eFootball, vamos lá. Renovação do site de .zFootball, Bebeto veio aí, novo jogador Bebeto, renovação de contrato de 25.000 pontos de futebol para 5.000, vamos clicar aqui, jogadores, veio aí o Bebeto, puxa a marcação, um verão de 34, segundo atacante, Brasil em 1994, grande Bebeto, centroavante aí, joga de segundo atacante também, né, top demais. Uniformes, continua o mesmo uniforme, e agora itens, renovação de contrato de 5.000 pontos de futebol, programa de treino de 4.000, 1.000 pontos de futebol, então, quando ela me abaixou de 25.000, foi para 5.000 pontos de futebol, ótima oportunidade aí para a galera, né. Vamos lá agora, Dream Team, eventos, ó, evento do Brasileirão, Série B e Série A, Brazilian Clubs, evento de turnê, dando um empresário aí, Players of the Week, bando de jogador, ó, Vasco da Gama, Barra Funda, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Inter, São Paulo, Atlético Paranense, todos da Série A e Série B, pelo que eu vi, só o Palmeiras, que é genérico, o resto está todo licenciado, voltou as equipes aí, Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, Internacional, né, se eu não me engano, que estavam de fora, você ganhou os prêmios aí, 500, vamos dizer, futebol, evento aí temático também da FC Champions League, que são novas equipes, time do Cristiano Ronaldo, do Benzema, você tem que vencer uma partida em três partidas, vencer pelo menos uma no máximo de três, depois vencer mais uma também no máximo de três, primeiro desafio, você ganha 50 moedas e futebol, segundo desafio, um programa de treino de habilidade, terceiro desafio, dois programas de treino de habilidade, esse é o desafio novo da FC Champions League, tem o Victory Run, que é evento de desafio, que é contra a máquina também, onde você tem que vencer quatro partidas, no máximo de seis partidas, esses daí são seis desafios com o mesmo objetivo, primeiro desafio, você ganha 50 mil GP, segundo, três programas de 10 mil, depois 50 mil GP, mais três programas de 10 mil, 50 mil GP no quinto desafio, no seu desafio, mais três programas de 10 mil, programa de experiência, né, programa de treino. Então, esses novos desafios aqui é velho, já estava esse World Wide Clubs também, que ganha bônus de jogadores aqui em utilizar a Premier League, Serie A Team, La Liga e Ligue 1, e Bayern de Munique também, todo o time dessas ligas aí, e também já estava esse outro evento aí também, online, que dá 50 moedas e futebol. Vamos voltar aqui, vamos ver outras coisas que chegaram, passe de partida foi renovado, chegando aí no passe plus, o grande doco do Manchester City, ponta direita, e o Zacaria, volante do Mônaco, né, no Premium. Tal mesmo preço, se você não comprou, tem um desconto, mas o preço normal é 500, no plus e mil no Premium. Objetivos foram atualizados também, agora vamos ver os pacotes que chegaram também, né. Nessa Season vieram três pacotes, que são esses aí do Barcelona, Manchester United e Diarco. Eu vou mostrar pra vocês o primeiro do Barcelona, o Chave aí, Barcelona 23 e 24, Lewandowski, De Jong, Kondogan, Kondé, Ter Stegen, Pedri... E lembrando que agora, esse técnico aí, o Chave que vem, ele tem um ímpeto, que ele vai dar um boost de um, de atributo aí, por exemplo, no passe. O Chave, se eu não me engano, é controle de bola, o ímpeto dele, então ele vai dar um boost de um, e controle de bola de todos os jogadores, e cada técnico aí que vem nesse pacote tem um boost aí, do United e do Arsenal, o Arsenal, eu acho que um dos dois é passe, eu não lembro se o nome deles, eu vou deixar pra vocês também, ó. Veio também o Casemiro, o Bruno Fernandes, o Eriksen, top de mais aí. Esses foram os destaques que vieram aí nesse pack, 1 por 1.500 moedas. Também tem um do Arsenal, com o Mikkel Arteta, e todos os outros jogadores, não sei se aparece ali o ímpeto que muda, veio o Saka, Rice, Martinelli, Hans Daly, White, Roberts, top de mais. Então vamos lá. Vamos voltar aqui, vou mostrar pra vocês agora. As equipes, né, que voltaram, vamos estar a colocar até o uniforme do São Paulo aqui. Os técnicos aí, formação coletiva, time. Vamos adicionar aí o novo uniforme aí do São Paulo, né. Então parece não ter mudado nada nessas abas aqui de plano de jogo. Com configuração de time e base, você pode já colocar as equipes que foram atualizadas aí da América do Sul, brasileirão, né. Então estão todas as equipes aí, ó. Vasco, Botafogo, Flamengo, Corinthians, Fluminense, Brantino, São Paulo, Santos. Vou colocar o São Paulo. Vou mostrar pra vocês agora o uniforme, né. Ficou top aí, ó. Vamos lá. Uniformes. Ó, uniforme 1 atualizadinho aí, ó. Sportsbet.io. Bitsu, todos os patrocinadores do São Paulo na camisa. Atual campeão da Copa do Brasil, né. Segundo uniforme do São Paulo também, top demais. Listrado, tricolor. E o novo terceiro uniforme aí, a Konami também adicionou já com os patrocinadores. Uma coisa que eu sentia falta era os patrocinadores, que a Konami adicionava sem os patrocinadores. O Flamengo também adicionou o terceiro kit. Kit preto, né. E é isso. Konami também atualizou todos os uniformes aí. Vamos lá. Ver aqui os jogadores normais. Só pra vocês verem que também voltou aí os jogadores nas equipes, né. Opa. Brasileirão a sair. Ah, é o Lucas Perret, Tiquinho Soares, Rascaeta, Bento, Pedro, Guilherme Arana, Cuesta, Soares, Cássio, Fábio, Vitor, Raqui, André, Arias, Paulinho, Raiz, Lucas, Gabriel Barbosa, e vários outros jogadores, Arboleda, Caleri. Vou pesquisar aqui especificamente do São Paulo Futebol Clube e ver se atualizou algum jogador aí. Eu acho que não atualizou nenhum, mas vamos ver. Ó, Arboleda, Caleri, Luciano, Rafinha, Pablo Maio, Igor Vinicius, Alisson, Gabriel Neves, Beraldo, Wellington, Diego Costa, Dignessor, Jandrei, Nicão, Luan Santos, Miranda, Toró. Ó, o Miranda continua a mesma face. E continuam os mesmos jogadores, Rodriguinho, Young, parece que continuam os mesmos jogadores, a Konami não adicionou Lucas, nem Ramos Rodrigues, nem o Wellington Rato. E é isso, vamos lá, jogadores especiais. É, Worldwide, Outubro, veio do Campeonato Brasileiro, vamos lá, nas últimas box. Viu aí, ó, Elevate de Sittman, que é o Season 2. Viu o Bellingham aí, pegando 26 nessa cartinha especial. Viu o Fátio, Gendos e Kudos. Ó, o Bellingham, virou 85, meia, versátil. Ficou bem legal. Tem o Diaz, e Kudos, Ueda, alguns jogadores jovens aí, nessa box aí, bem legal, contrato selecionado. De novo, Liga BBVA MX, EJ League, né, rapaziada? Konami sempre repete as mesmas boxes de contrato selecionado. Então, Jean Patrick aí, do Viseu Kobe, eu vou contratar ele aqui, né? Mais um jogador Viseu Kobe, ela produtiva, vamos clicar aí, contratar, contrato selecionado, ponta esquerda aí, brasileiro. Konami sempre repete aí, como sempre, as boxes, de contrato selecionado, sempre J League e Liga Mexicana. Quando eu podia trazer do Brasileirão, ela trouxe agora do Brasileirão por moedas, porém, agora ela vai gastar as moedas e vai jogar com eles no quê? No evento de turnê? Não tem um evento online dando moedas? Isso é interessante, se ela tivesse que ter algum evento com moedas online, né? com o requisito de utilizar o time brasileiro, um time da Liga do Campeonato Brasileiro, né? Mas, Konami não liga pro Campeonato Brasileiro, né? Não é à toa que perdemos a equipes e agora volta as equipes e ela manda essa boca aí como se não tivesse acontecido nada, né? Brasileirão açaí, outubro de 2023. Suárez, 93, Marcelo, 92 e Lucas Evangelista, overall, 91. Vamos ver todos os outros jogadores aí, Vitor Hockey, overall, 83, centroavante, artilheiro aí, não tem face da Atlético-Paranense, né? Lucas Perre também, goleirão, defensivo e São Paulo. Chiquinho Suárez do Botafogo, centroavante, atacante, pivô. Temos meio atacante, overall, 82, nível 1 também, jogador de infiltração de Arrascaeta, agora tem que ter um homem de área, Luizito Suárez, 80, de overall, Pavon, ala produtivo, ponta direita, argentino, 79, de overall, MLG, Caio Alexandre, meia versátil, lateral esquerdo do Fluminense, Marcelo, lateral atacante, fica top demais, essa cartinha dele também, Lucas Evangelista, armador criativo, 79, de overall, mercado destruidor, zagueirão argentino do Inter, e por último, mas não menos importante, Denilson Clássico, número 10, MLG, 78, de overall, nível 1 do Cuiabá. Conome não trouxe um jogador do São Paulo, nenhum do Corinthians, nenhum do Santos, dessas principais equipes aí, trouxe do Grêmio, e do Inter, trouxe do Flamengo, trouxe do Clássico Paraná, nesse Botafogo, não trouxe nenhum do Vasco, do Rio de Janeiro, e não trouxe de Corinthians, Santos e São Paulo, e nenhum Palmeiras, que é genérico, então não trouxe nenhuma equipe de São Paulo, e deixou de lado também o Vasco, então as três equipes licenciadas, não trouxe, mas o Vasco, ela podia ter trago uma cartinha, em vez do Cuiabá, não desmerecendo o Cuiabá, ou até mesmo o Botafogo, que é o líder, em vez de trazer o Lucas Perri, que é destaque também, que é interessante, poder traga um outro goleiro, de outra equipe aí, é que trazer o Cássio de novo, o pessoal não ia curtir, mas acho que em vez do Cuiabá, e do Bragantino, poderia trazer de um São Paulo, de um Corinthians, de um Vasco da Gama aí, tem mais torcida no Brasil, mas a Konami não trouxe, mas já trouxe uma box aí, pelo menos, infelizmente não trouxe no evento, online, com essa box, mas está aí, para quem quiser gastar, você consegue zerar a box, sorteio limitado aí, 11 jogadores, você consegue tirar todos, é só você gastar 1.100 moedas, Worldwide, outubro, dia 5 aí, Belyham, overall 96, jogador de infiltração, meio atacante aí, do Real Madrid, também, temos outros jogadores bem legais aí, vamos girar grátis aí, Belyham, Belyham, verão 96, vamos ver quem vai vir, vamos lá, vamos lá, Liga Espanhola, opa, 5 estrelas, será que vai vir o Belyham? já tenho ele, vamos ver, vamos ver, camisa 10, Correia, Angel Correia, do Atlético de Madrid, top demais aí, camisa número 10 aí, ponta, direita, ah não, cartinha centro avante, overall 93, top demais aí, mais um jogador aí, era esse que eu queria, Conamer, era esse, artilheiro, overall 93, estou sendo irônico, né, mas, é isso rapaziada, ver essas novidades aí, essas box, já tinham essas box League Selection também, essa do Brasileirão, quando eu não podia deixar mais tempo, né, ela deixou apenas 6 dias, ela terminou em 6 dias, acho que ela podia trazer uma outra aí depois dessa, mas, é isso rapaziada, trouxe da Italian League, da English League do Brasileirão, ela trouxe e deixa só 6 dias, né, Konami sendo Konami, não trouxe um evento online, também vai vir, é, os novos épicos aí, que será Zico, Nedved, e, Guardiola, cartinhas aí especiais da seleção, que está parecendo a verão para vocês, é na tela, ficou bem legal, aí o Drandil conseguiu ter acesso à artizinha, que vai vir na segunda-feira, né, domingo às 11 horas da noite, comenta aqui embaixo, o que você acha desses épicos aí, para mim, é Konami só bate na mesma tecla, né, ela só repete as box, é, as mesmas coisas de sempre, eventos, não traz nada de novo, né, agora, quando eu trouxe a box aí do Brasileirão, ela poderia ter inovado, mas, não inovou, né, rapaziada, então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e é isso, obrigado por ter assistido, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo galera, fui! 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 E aí